Alô, morenas, com o meu braço! Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só seu humor em mim Meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu vizinho, não vou te trair Quero ouvir Não me julgue La casa do seu cheiro Alô, André Galeguinho, bechinho Não me julgue Meu music e CDs Garotinho do seu nascente, onde tudo começou também Viu, veterano Maior e CDs Não me julgue Não me julgue É só ser que tem Sué Eu vou lembrar Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti